Pelo menos cinco pessoas morreram e 57 ficaram feridas, seis delas em estado grave, em um incêndio na madrugada em um edifício de cinco andares da Zona Leste de Paris. Três mulheres e um homem morreram quando se jogaram pelas janelas para escapar das chamas. O incêndio começou no térreo e avançou pela escada de madeira do edifício localizado no bairro de Menil Montan. O corpo de uma quinta pessoa foi encontrado no prédio. Um bombeiro ficou gravemente ferido. Seis crianças também ficaram feridas no pior incêndio desde 2005 na capital francesa. Naquele ano, uma tragédia em um hotel precário no bairro da Ópera deixou 25 mortos.